Música Quem puder ajudar o Amaury a realizar esse sonho de ir para a Alemanha, iniciar a carreira profissional, pode ligar para a Eliana, mãe dele. O telefone é 991565345. E por enquanto é só outras informações na nossa segunda edição, logo após Mar do Sertão. Você fica agora com o TE, hoje com Leonardo Zanotti. Um ótimo feriado para você. Música 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 Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento Iax, o seu laboratório médico. E Rede Crio, pensou supermercado, pensou Rede Crio. Coronel Tertúlio. E Rede Crio, pensou supermercado, pensou supermercado.